Informe 13! A cada 30 minutos na programação da Terezópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services e Abadine e Residencial Arvoredo. Brasil tem 663 barragens de rejeitos de mineração. O Brasil tem hoje 663 barragens de contenção de rejeitos de mineração e 295 barragens de resíduos industriais. Só em 2008, houve 77 rompimentos de barragens no país, embora a maioria dos casos tenha ganhado pouca repercussão. Somente há pouco tempo, a legislação federal obriga estudos sismológicos na construção de barragens, pois antigamente havia o conceito de que o Brasil era um país livre de tremores de terra, o que hoje já não é aceito. Cade vai investigar a exclusividade de cervejas nos carnavais de rua. A exclusividade de marcas de cerveja nos principais carnavais de rua do país entrou na mira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O órgão Antitrust instaurou um inquérito para investigar se há violação contra a ocorrência nos contratos assinados pela Prefeitura dos Grandes Destinos dos Foliões para as Festas, que neste ano acontecerão no começo de março. No dia 10 deste mês, a Superintendência-Geral do Cade deu 15 dias para que as prefeituras apresentassem explicações sobre licitações que limitam a venda de cerveja nos circuitos de rua do Carnaval a apenas uma marca. Mas isso não aconteceu. Além de garantirem a exclusividade de venda de apenas uma marca de bebida durante as festas de rua, há denúncias de que até mesmo os estabelecimentos comerciais estabelecidos no Circuito dos Blocos têm sido alvo de limitações impostas por fiscais municipais e até mesmo das marcas vencedoras das licitações. E atenção! PM e Defesa Civil alertam a população para falsos pedidos de doações para vítimas de Brumadinho. O porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, o Flávio Santiago, alertou para que a população tenha cuidado com pedidos falsos de doações para vítimas do acidente com a barragem da Vale em Brumadinho. Segundo a PM, ainda não estão sendo recebidas doações de mantimentos e que o envio dos donativos podem causar prejuízos com a perda dos alimentos. Para quem quiser doar dinheiro, uma parceria do Banco do Brasil com a Prefeitura de Brumadinho recebe depósitos para a campanha Ajude Brumadinho. Mas os dados são Circula também uma mensagem falsa convocando pilotos de drones e de jipes para auxiliar nos resgates. A Polícia Militar e a Defesa Civil negam que tenham feito esse pedido. Esse foi o Informe 13. A cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo. Tchau. Tchau.